Vamos para a introdução ao JSON Existem aí algumas opções para nós trocarmos dados entre cliente e servidor Temos o XML, por exemplo E uma outra forma é usar o formato JSON É possível passar qualquer tipo de dado do cliente para o servidor e vice-versa Utilizando esse formato aqui Nós temos uma descrição oficial sobre o JSON Lá no site, no site do JSON Deixa eu acessar aqui o site Introdução ao JSON JSON significa JavaScript Object Notation Anotação de objetos JavaScript É uma formatação leve de troca de dados O mesmo objeto JSON é muito maior Utilizando XML, por exemplo Além de ser uma formatação leve Ela é fácil de ler e escrever, inclusive para os seres humanos Quando um ser humano olha ali para um XML É mais complicado de ele compreender Se você, por exemplo, passar um objeto JSON e esse mesmo objeto em XML Para alguém que não entende de informática E pedir para ele te explicar Certamente ele vai ter mais facilidade de compreender o objeto no formato JSON E para as máquinas ele é fácil de interpretar e gerar Ele é baseado no subconjunto da linguagem de programação JavaScript É em formato texto e completamente independente de linguagem E essas propriedades aí Quatro tipos primitivos E as duas estruturas E como nós podemos combinar tudo isso Para montar lá o nosso objeto JSON Então fica fácil de compreender Como é que a coisa funciona Quais são os tipos primitivos? Números, strings, booleanos e o nulo Quais são as estruturas? Eu tenho os objetos e os arrays Como é que funcionam os objetos? Os objetos, o objeto é uma coleção de par, nome e valor Então eu tenho aqui, objeto Daí eu tenho um par, nome e valor String value Entre chaves e separados por vírgula Então o objeto sempre vem aqui entre chaves E as coleções que eu tenho dentro dele Serão separadas por vírgula Então eu posso ter aqui Albert, 500, vírgula Age, 32, vírgula T2TI, 75, vírgula E assim por diante Os elementos são divididos utilizando dois pontos As coleções representam registros ou objetos Daí eu tenho os arrays Os arrays são a lista de valores entre colchetes Também separados por vírgulas E as listas representam arrays ou coleções Então o array inicia com um colchete Eu tenho todos os valores aqui dos arrays separados por vírgula Quando eu concluo um array eu fecho o colchete Então abaixo nós podemos ver aqui Um objeto com dois pares E uma lista com dois valores Então veja o objeto eu inicio abrindo uma chave Daí eu tenho dois pares Name e Albert Age Value e 500 E eu tenho um array com dois valores 22,t2TI.com Os objetos JSON podem ser combinados à vontade Pode-se usar objetos e arrays como valores de um par Ou como elementos de uma array Então veja que é comum nós chamarmos a estrutura que é montada de objeto JSON Isso pode causar uma certa confusão Porque um dos elementos Uma das estruturas do JSON é chamada de objeto JSON Mas é comum você ouvir falar Que toda a estrutura montada pelo JSON Alguém chamar isso, é comum chamar isso de objeto JSON Mas tudo bem O que é que nós temos nessa estrutura aqui Nós temos primeiramente um objeto aqui sendo aberto Esse objeto ele recebe aqui um eu Retornando aqui Lembrando que nós temos um par nome e valor Então eu tenho o nome do objeto aqui Eu E o valor desse objeto é outro objeto Legal Esse outro objeto ele tem um nome e um valor Vírgula Tem outro nome, outro valor É um segundo elemento Vírgula Tem um terceiro elemento, nome e valor E tem um quarto elemento aqui Olha Com o nome computadores Cujo valor dele é um array Esse array Por conseguinte já tem um objeto dentro dele Nome processador Valor Valor Sempro Vírgula Segundo elemento Ano Valor 2005 Aí ó Dentro desse array eu já tenho um outro objeto Também processador paint O ano 2006 Fechei o objeto Fechei o array Fechei aqui Esse objeto Que é no caso o valor de eu E finalmente eu fecho o objeto eu Tá? Então eu posso fazer Qualquer tipo de combinação aí Para montar No final das contas A minha estrutura JSON Que vai trafegar aí entre cliente e servidor Né? Como é que é a implementação no Lazarus? A implementação do JSON no Lazarus Né? No Lazarus nós temos a unit FPJSON Que disponibiliza as classes Para trabalhar com esse formato Né? Nessa imagem aqui nós podemos observar O diagrama de classes dessa unit Você pode abrir essa unit lá no Lazarus Né? E você vai observar Como é que é a estrutura dela Mas é assim Nós temos uma Uma classe principal Que é essa JSON data Que herda de object É... De JSON data eu tenho o array String Boleano New E object Todo mundo aqui Herdando de JSON data E eu tenho aqui É... Os números especializados Né? Tem o float O int64 E o integer Os três Herdando aí de number Tá? E eu tenho uma pequena explicação Sobre essa estrutura A hierarquia de classes Funciona da seguinte forma JSON data É a classe principal De onde os demais valores São herdados E ela herda de object As classes de valores primitivos É a JSON nu JSON boleano JSON string E JSON number E aí nós temos algumas classes De números que herdam De JSON number Como nós vimos, né? A float number A integer number E a int64 number Estruturas de dados JSON object E JSON array E existe ainda, né? Se você observar lá dentro De fp.json Tem uma classe lá E.json Ela é herda de exception E ela é utilizada aí Para tratar As exceções